Ah, mãe, você tá nervosa? Não, filho. Por quê? Ô, Natanzinho, o que você tá lendo? É, é o Calvin e o Haroldo, olha. Eu gosto tanto deles que eu me inspiro pras minhas aventuras. Porque eu tenho que ir pra cama. Isso não é justo. São só sete e meia. E eu nem tô cansado. Ahá, nós somos grandes exploradores. Ih, Natanzinho, eu acho que a gente tá perdido de novo. Ei, a palavra perdido nem existe no nosso vocabulário. E a palavra, mamãe? É verdade. Ah, mãe! Ó, pai, tá com fome. Eu quero comer. Agora não, Natanzinho. Eu tô ocupado. Mas eu tô com fome e eu quero comer agora. Ó, pega então. Ah, que engraçadinho. Me deu mapa pra geladeira. Ah, quanta tarefa. Tchubrinskis, escaracapum, cabracadabras, cachau! Ah, não tá certo. E lá vem o Batmófio, a 200 km por hora. E do nada, ele encontra um caminhão de bombeiros. E agora chega o Godzilla pra destruir com tudo. Tchubrinskis, escaracapum! Isso tá ficando bom. Ó, mãe, eu preciso ir no banheiro. Tenho que fazer xixi. Mas, Natanzinho, a gente acabou de sair do restaurante. Pensa em outra coisa, filho. Pensa em outra coisa. Mas, mãe, eu só consigo pensar no chafariz, na cachoeira e na mangueirinha do jardim. Nossa, Natanzinho, você tá todo sujo de sorvete. Hum, droga, tava aguardando pra depois. Ei, cadê minha jaqueta? Não tá aqui, nem aqui, e nem lá fora. Ah, tá aqui. Quem que herdou ela? No meu armário. Pai, posso jogar Clash até a madrugada? Não, não. Eu preciso comer essa cenoura? Precisa, sim. Ah. Pai, posso assistir esse aqui, ó. Annabelle 3. Não, esse não. Hum. No mundo em que vivemos, existe uma relação inversa no que eu gosto de fazer e o que os meus pais deixam. Ah, mãe, falta quanto tempo pra gente chegar? Natanzinho, vai demorar bastante ainda, viu? Ah, mamãe, a gente tá chegando? Não, Natanzinho. Mãe, a gente já chegou? Ah, mãe, o que vai ter pra janta hoje? Hoje vai ser o dia de sardinha. Se você ficar fazendo isso, Natanzinho, um dia a sua cara vai ficar desse jeito pra sempre. Verdade? Eu não quero comer essa coisa marrom aqui. Melhor mesmo, Natanzinho, porque isso é um enxo tóxico que ia te fazer virar um mutante. Sério? Ah, mãe, posso ir dirigindo a volta pra casa? Claro que não, Natanzinho. Eu posso só então segurar no volante? Eu prometo que eu não vou bater. É proibido, filho. Então me deixa pelo menos acelerar ou frear. Aí você fica no volante. Não. Você nunca me deixa fazer nada. O que é isso? Prove, você vai gostar. Hum, quando eles não te dizem o que é, você sabe que já vai ser ruim. Amanhã, eu passei a brincar lá fora? Ninguém me respondeu. Eu vou então. Uhul, que velocidade. Eu tô pronto pra explorar o mundo. Uhul. Tá, mas pode ser amanhã? Porque agora é a hora da sua jantinha. Ah, tá. Mas antes eu posso fazer cocô? Ai, sério, não consegui nem uma babá pra hoje. Mas será que a gente não consegue deixar ele sozinho só um pouquinho? Não, sério. O que a gente vai fazer?